Sabia que tem muitas coisas que acontecem na sua vida que você se pergunta meu Deus, por que está acontecendo comigo? A gente não tem que reclamar, a gente tem que agradecer a Deus, sabe por quê? Porque Deus a cada dia nos capacita, Deus a cada dia nos mostra que nós temos valor Deus nos mostra que a cada dia nós somos pessoas que somos capazes de recomeçar pessoas que somos capazes de ir mais além se a gente caiu, a Bíblia fala que se cair do homem, o levantar é de Deus então não se preocupe, porque se Deus é contigo, você vai longe não se preocupe se você errou ou se você falhou se preocupe em você se levantar e se cair do homem, sabe por quê? Porque Deus é contigo essa mensagem, para muitos, pode parecer nada mas para pessoas que estão precisando de uma palavra, você pode parecer muito porque a Bíblia fala que diz que há tempo para a dor então o tempo agora é de você se levantar levante, porque Deus é contigo tchau